O Observatório dos BRICS e das Relações SUSU, órgão adjunto ONEGI, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da prosa dos BRICS. Esse aqui é um projeto que visa reforçar a multidisciplinaridade dentro do Observatório dos BRICS e das Relações SUSU, que é um projeto de extensão da UNILA e é um órgão adjunto ONEGI, que é o Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional. Meu nome é Fran Salles, sou estudante de Relações Internacionais e Integração da UNILA e sou o atual extensionista do Observatório. Bom, pra embarcar nessa aventura comigo, eu tenho o prazer de ter acompanhado o professor doutor Luiz Carlos Simon, ele que é professor da graduação e pós-graduação de letras aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ele tem a formação em letras na UFRJ, sendo a graduação, mestrado e doutorado. E é um prazer estar aqui com o senhor, professor. Eu que agradeço, Fran, é um prazer estar novamente aqui para esse nosso programa de hoje sobre a Índia. E a gente faz o programa num momento especial, que a Índia está sendo citada o tempo todo dentro do nosso noticiário. Sim, pois é. As notícias não param. Bom, hoje, como o professor falou, a gente vai trazer uma obra indiana, que é O Deus das Pequenas Coisas, da escritora Arundhati Roy. Pra gente começar, né, como sempre, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a autora, né? A Arundhati Roy, ela nasceu em 61, em Shilom, no estado de Megalaia, na Índia. O seu pai era hindu e a sua mãe era cristã e também atuava em prol dos direitos das mulheres. A formação da escritora em arquitetura, depois ela teve contato com o cinema, onde ela escreveu roteiro de filme e também trabalhou com produção. Bom, agora o professor vai falar um pouquinho sobre por que a gente escolheu esses autores e também essa questão do mercado editorial indiano no Brasil. Legal. Isso daí é muito importante, né? Pra gente pensar, para quem assistiu os outros programas, vai ficar um pouquinho repetitivo, pra quem está assistindo pela primeira vez, né? Aquela minha ressalva dizendo que isso aqui não é uma, exatamente uma aula sobre literatura indiana, né? Então, é a apresentação de um livro de um determinado autor que nós escolhemos, né? Frente à disponibilidade aí que nós temos, né? Então, existem situações, eu acho que, que são importantes para essa nossa escolha. A gente tem que pensar que é importante que seja um livro disponível, acessível, dentro do mercado editorial, né? Se nós tivemos já um programa sobre o Brasil, em que isso daí foi muito tranquilo, né? Que a disponibilidade de obras é enorme, né? Nós já tivemos um sobre a China, né? Em que nós temos, assim, alguma dificuldade, também, dentro do nosso mercado editorial. Obras traduzidas para o português, né? E que são, assim, localizáveis dentro das possibilidades aí que temos, né? Livrarias, bibliotecas, internet, etc. Então, no caso da Índia, nós vamos ter alguns problemas nesse sentido, mas nós temos até, eu diria assim, um elenco de autores interessantes, né? Para pensar, né? E poderíamos falar, além da Arundhati Roy, que foi a autora escolhida, poderíamos pensar no Salman Rushdie, autor, inclusive, assim, mais conhecido do que a própria Arundhati Roy, e alguns autores jovens, como o Aravind Adiga, que é um autor que pretendemos focalizar no segundo programa sobre a Índia, e mãe e filha, né? Kiran Desai e Anitta Desai. Mãe e filha, não nessa ordem, né? Filha e mãe. A filha é Kiran e a mãe é Anitta, que são autores que já tiveram livros publicados também dentro de editoras brasileiras. Agora, no que diz respeito à Índia, eu ainda acrescentaria um aspecto, que é a questão da residência e da permanência desses autores no próprio país. Acaba sendo relevante, nós acreditamos, selecionar autores que permanecem no próprio país, que vivem o próprio país de uma forma bastante intensa. Não que ter saído do país inviabilize essa escolha. Isso não vai exatamente acontecer. Mas é interessante que a ideia de permanência seja uma questão importante para a gente pensar. Então, nesse sentido, dentro da Índia, nós vamos ter o fenômeno das migrações. Essas migrações podem ser temporárias e podem ser, às vezes, até definitivas. Por exemplo, uma migração temporária seria o autor sair para estudar, por exemplo, numa universidade estrangeira, europeia ou estadunidense, alguma coisa assim, ou ainda uma migração definitiva, como é o caso, parece ser, a do Salman Rushdie com o exílio forçado fora da própria Índia. Então, nós vamos trabalhar aqui com essa autora que tem a ideia dos estudos, mas é uma autora que, até recentes informações que tivemos, morava na própria Índia. Bom, essa questão da permanência ou da migração dos autores também, a gente vê muito refletido nos prêmios que eles recebem. Por exemplo, agora, com a obra Os Deuses Pequenas Coisas, foi o primeiro romance de Arundhati Roy, e foi muito bem recebido pela crítica, e, de cara, recebeu o Prêmio Booker Prize de 97, que é um prêmio britânico que floreia obras de ficção e romance e é concedido a membros da Commonwealth, Irlanda ou Zimbábue. E é interessante também notar que essa obra teve um destaque tão grande de cara que a autora tem a tradução dessa obra em 36 países, né? Algo, assim, surpreendente. Aqui no Brasil, quem trouxe a obra foi a editora Companhia de Bolso, e a obra possui 352 páginas. Mas não se assustem, porque, assim, são 352 páginas pequenas, como a própria editora tem o nome. É uma edição mais ou menos que de bolso, né? O tamanho. É, eu diria que, assim, um dos segredos, né, de certo modo, né, uma das chaves desse romance é o fato de focalizar a questão da infância de personagens, né? Então, trata-se de um romance que coloca, né, numa posição central, dois irmãos gêmeos, né? Um menino, que é o Wester, e a menina, que é a Rael. E aí vai focalizar uma grande parte do romance focalizando ainda o período da infância, embora, em alguns momentos, haja incursões sobre a vida adulta, né? Já há momentos da vida adulta dessas duas personagens. Essa decisão, né, da autora, dessa focalização, é algo, assim, extremamente importante, porque pega a questão da passagem do tempo, né, o que é importante para a gente estabelecer as ligações, inclusive, da Índia em mais de um momento, né, da sua história, né, e não é exatamente também uma estratégia novíssima, né, radical, tudo. Lembra, inclusive, o centro da ideia do Salman Rushdie para escrever Os Filhos da Meia-Noite, que é um livro também muito interessante e que vai pegar a infância, né, de um personagem e acompanhar esse menino, né, por vários anos, até a vida adulta. Bom, como o professor falou, a obra conta a história dos germãos gêmeos Rael e Esther. A obra se passa, então, começa na década de 70, né, com a difícil infância dos dois. O que é interessante que, apesar dessa difícil infância, é que, como o professor falou, tem essa perspectiva inocente infantil, né, da mágica, do olhar infantil sobre o redor, o entorno. Então, eles têm essa infância que, apesar das dificuldades, tem o seu aspecto idílico, talvez, até que acontece o episódio que eles são separados nos sete anos de idade. E isso marcou a vida dos dois e, depois disso, acontece uma série de acontecimentos trágicos. Professor, então, como a gente falou, o livro começa com a infância dos irmãos gêmeos, em 1969. E isso aqui também é uma curiosidade, porque, nessa época, a autora também tinha sete anos, né, como ela nasceu em 61, entre 69, ela tinha mais ou menos a idade dos irmãos gêmeos que ela narra. E que, apesar das lutas dos cotidianos, eles tinham essa visão fantástica do seu entorno, o que a gente vê muito refletido em elementos que a autora traz, como os cheiros, né, que ela cita dos caldeirões de geleia, as comidas que a avó fazia, e até o cômico episódio que acontece dentro do ônibus. Fala mais um pouquinho para a gente, professor. Esse episódio do ônibus é um episódio simples, mas eu acho que, assim, muito ilustrativo mesmo do humor que existe dentro do romance, né? Então, quando a mãe dos gêmeos está aí na iminência mesmo do parto, eles se deslocam para o hospital e não conseguem uma condução e pegam um ônibus, né? E aí, anos mais tarde, né, já nascidos e tal, e eles quase nascem dentro do próprio ônibus. E aí, anos mais tarde, ainda quando os gêmeos eram crianças, o Wester comenta com a irmã que, se eles tivessem nascido no ônibus, eles a vida inteira viajariam de graça, andariam de graça dentro do próprio ônibus, né? Quer dizer, é bem essa ideia de uma revisão, né? De um novo olhar mesmo para o mundo, né? Que passa por essa ideia, essa coisa da imaginação da criança. Mas, assim, o romance vai ter também, quer dizer, a ideia do cinema, né? O cinema é uma referência muito grande. A cultura midiática como um todo, já nessa época, ela exerce um fascínio grande, né? Sobre as personagens, e aí os leitores compreendem também esse fascínio, né? Então, uma ida ao cinema é muito significativa e os atores e atrizes são muito marcantes também. O Wester se apresenta algumas vezes como um embaixador, e é o embaixador Elvis Presley, né? Da Índia, né? Menino ainda, né? Se veste ali de uma forma parecida com Elvis, né? Enfim, quer dizer, nós vamos ter diversas dessas ideias que servem, assim, meio que para reconstruir essas relações sociais e reconstruir, assim, o mundo dos afetos, de um modo geral, né? Há, inclusive, uma frase, aí já não engraçada, há uma frase, assim, muito carregada de melancolia numa situação que nós não vamos detalhar aqui, porque seria um spoiler absurdo, né? Mas é uma frase muito significativa e curta, né? Que é assim, a infância retirou-se na ponta dos pés. Uma frase que faz referência a uma determinada cena em que eles, as crianças precisam abrir mão de toda essa atmosfera mágica marcada pelo imaginário. É, agora que a gente tocou nesse ponto difícil, né? De ser lido, a gente pode dizer que as dificuldades da família e traumas, né? Vem desde a história da mãe e dos irmãos. A Mu, que ao longo da narrativa, apesar de ela ser retratada como uma pessoa dócil e amável, ela tem muitas lutas na sua história. Primeiro, né? Por questões socioeconômicas, né? As dificuldades adivindas com a pobreza e o pai dela não conseguiu ter o dote, né? E casá-la bem. O que aconteceu levando ela a um casamento terrível? Né? É. O que a gente vai ver aí é o seguinte, é lógico que um romance que fosse assim, meramente cômico, né? Ou cômico o tempo todo, né? Ele seria um romance ingênuo, né? Para os dias atuais, né? É bom a gente lembrar que esse é um romance ali do apagar das luzes do século XX, né? Então, nós não vamos ter isso. Então, existe também, além desse traço do mágico, do cômico, do imaginário e tudo mais, você tem os componentes de dramaticidade, né? Que existem. Então, há cenas pesadas, né? Também não vamos entrar aí tanto em detalhes, mas, por exemplo, há episódios de abuso sexual, do trauma que esse abuso causa, né? Existem mortes trágicas, como, por exemplo, uma morte por afogamento, né? E ainda mais cenas de uma violência física extrema, né? Extrema, que vai acontecer em relação a uma das personagens também, né? Então, todas essas questões, elas vão apontando para uma espécie de alternância dentro do tom com que a história se desenrola. E isso é uma coisa muito legal, né? porque você não tem ali uma constante, você tem uma passagem do cômico, do mágico para o dramático. E por aí vai. Com uma espécie de afinidade, que eu acho que a gente poderia até pensar também, que com várias manifestações nossas aqui da literatura brasileira, mas eu acho que também com as manifestações da América Hispânica, da literatura hispano-americana, do período aí de Gabriel Garcia Marques e de tantos outros escritores importantes aí do período no século XX. Passando agora um pouquinho com a Marrael, como jovem adulta, dentro do livro, ela, dentro da escola de arquitetura, se encontra com o Larry, um personagem estrangeiro que, mais tarde, deveria se tornar seu noivo. E o engraçado é que essa visão do estrangeiro traz um espanto dele, do personagem, com algumas situações, tradições indianas, não é, professor? Isso daí é muito bom também, eu acho que, e aí vai para os espectadores ligados diretamente às questões de relações internacionais, eu acho que vai ser uma coisa muito importante para pensar. Então, o que vai acontecer é que essas personagens, elas trocam experiências com outras, elas viajam, então, por exemplo, a Ariel, ela viaja, vai para os Estados Unidos, e lá ela conhece o noivo, um noivo norte-americano. E aí tem uma passagem que eu separei aqui para ler, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, e é do início do romance. embora nesse momento seja, exista já nesse momento específico, é a Ariel adulta. Ele ficava exasperado porque não sabia o que aquele olhar queria dizer. Colocava-o em algum ponto entre indiferença e desespero. ele não sabia que em alguns lugares, como o país de onde vinha Arael, vários tipos de desespero disputam a primazia. e que o desespero pessoal, e aí nós temos um pessoal em itálico, no original, nunca tinha fim. Que algo acontecia quando o torvelinho pessoal se detinha no altar de beira de estrada daquele vasto, violento, envolvente, mobilizador, ridículo, maluco, impossível, torvelinho, público, que era a sua nação. Acho essa passagem fundamental, inclusive para a gente pensar sempre que as manifestações literárias não se esgotam como histórias puramente particulares, criações irreais, distantes da coletividade. Não. Quer dizer, muitas vezes o que elas funcionam são como a possibilidade de dar margem para correlações que podem perfeitamente ser estabelecidas com a ideia coletiva, com a ideia nacional. Então, acho que esse é um dado muito importante também para a gente pensar. Esse não é o único episódio. O tio de Rael, que é o Tchaco, passa também uma temporada na Inglaterra. E é nessa temporada em que ele estuda na Inglaterra que ele fica conhecendo aquela que viria a ser a mãe da própria filha. inclusive se casa tudo com ela, que é a Margaret. E que muitas páginas depois volta à Índia, volta a aparecer. É bem marcante que esses pais ingleses da Margaret, com preconceitos enormes, são contrários ao casamento da filha com um indiano. e Margaret precisa desafiar essa oposição dos pais. Quando Margaret, porque aí depois disso eles se casam e tudo, mas se separam, Chaco volta para a Índia, Margaret e a filha que é a Sophie ficam na Inglaterra, só que mais tarde esse segundo marido da Margaret morre e Margaret vem para a Índia. E aí nós vamos ter essa chegada da Margaret e da filha, que tem uma idade muito próxima dos dois gêmeos, Esta e Irael, e elas vêm da Inglaterra para a Índia e nessa vinda nós temos uma sucessão de cenas bem marcantes dessas diferenças culturais entre Índia e Europa, entre Índia e Inglaterra, às vezes, inclusive, de profundo estranhamento, por exemplo, da criança, que é a Sophie, diante daquele novo espaço. A Margaret não, porque a Margaret já conhecia, mas a Sophie não, essa não conhecia e estranha uma série de coisas que acontecem na Índia também. É muito interessante que nessas passagens essa questão das divergências e do espanto entre as vivências, enfim, é um dos vários elementos que a obra retrata os problemas socioeconômicos da Índia. Além disso, a questão das castas que é presente em grande parte da população, inclusive, essa questão das castas abordam um personagem que, através da narrativa, é muito interessante a passagem, não é, professor? É, isso daí é bem marcante, eu acho que, assim, é um ótimo personagem para ilustrar bem essa ideia, é o veluta, que é um paravã. Vejam que coisa curiosa essa, porque o termo aparece, inclusive, no original, o termo paravã. Ele não é, ele não vai ter uma tradução, porque é algo típico da vida na Índia mesmo. Então, ele não tem uma, propriamente, uma tradução. E esse paravã é o que se chama, aí sim, há uma tradução de um intocável. E aí, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, se a gente tem alguma tradição cinematográfica, não é o intocável lá do filme do Brian De Palma, dos intocáveis, que você tem lá os Al Capone sendo perseguido pelo FBI e tudo, e eles eram inacessíveis e tudo mais. Não, ele é intocável devido a uma profunda marginalização. Então, não se trata de um prestígio, de um privilégio. Você não toca, porque tocá-lo seria profundamente ruim para a sua condição. Como se fosse alguém portador de uma doença altamente contagiosa e tudo mais. Então, acho que essa é uma ideia muito legal, esse foco sobre o Paravan, porque é dada uma atenção bem interessante a esse personagem que, afinal de contas, ele é recusado pelas famílias ditas superiores, ele é perseguido pela polícia, mas ele conta com a amizade de Esta e Rael. Então, esse é um dado muito bonito de a gente pensar, quer dizer, que mostra o que é essa perspectiva infantil, que vai existir no sentido de tentar redefinir as relações sociais, como a gente já tinha falado agora há pouco. Essas distâncias parecem ser enormes, intransponíveis, mas intransponíveis não dentro do universo da infância. E, por fim, talvez, para encerrar a nossa discussão, uma questão que diz respeito ao rio. Nós passamos por algumas semanas atrás por imagens muito chocantes, muito marcantes de corpos ali, às margens do rio Ganges. E aí nós vamos ter essa ideia dentro do romance sobre o rio, o rio como uma paisagem degradada, infelizmente muito degradada. Então, aí nós vamos ter a marcação de margens lamacentas, de peixes mortos, de um lixo fétido, absurdo, de sacos plásticos dentro dessa, do próprio espaço do rio, coisas que não são, infelizmente, também, e que não deviam existir em lugar nenhum, mas que não são exclusividade da vida da Índia. E algumas frases que eu separei aqui para a gente concluir. Então, uma delas é uma repreensão do tio Chaco para um dos seus sobrinhos. Então, ele diz o seguinte, acho que já é hora de você aprender a diferença entre limpo e sujo, principalmente neste país. E, ainda, uma fala de Rael sobre Sophie, uma fala de Rael para o Veluta, a respeito de Sophie. Ela tem de ficar dentro de casa. É muito delicada. Se ficar suja, ela morre. Então, essas ideias de limpeza e sujeira, e nós somos tradicionalmente ligados a essa ideia da limpeza como algo a ser obtido, mantido, preservado, e da sujeira como ser algo a ser combatido, eu acho que aponta para determinadas reflexões que o romance traz. é lógico que a sujeira dos rios não vai trazer propriamente coisas positivas, mas essa outra sujeira e a ideia da limpeza e da sujeira que vai aparecer nas outras frases que envolvem as crianças, aí elas já vão apontar para uma ambiguidade nessas questões. O ser limpo aponta para uma espécie de pouca espontaneidade, de pouca liberdade em determinadas circunstâncias. e o ser sujo é justamente dessa exposição à vida e da ideia de não concordar com determinadas normas sociais que podem ser também muito complicadas, muito negativas, como aquela ideia da infância que vai se retirar na ponta dos pés. É uma obra que é bastante impactante, é bastante bacana de ser dida porque ela também dá essa questão da ambiguidade, e os personagens refletem muito isso. É muito bacana porque, como a gente falou aqui ao longo do episódio, que há diversos elementos da vida da autora, como as datas, as escolhas dos personagens que se baseiam na vida da autora. Bom, professor, só tenho que te agradecer por este terceiro e excelente episódio. Foi muito interessante, como todas as outras edições. Mais uma vez, muito obrigado por topar. Nada, eu é que agradeço essa oportunidade, agradeço ao Nila, agradeço ao UEL, também, por essa permissão, oportunidade de estar aqui ao lado do Franz, e nos encontramos em breve para falar ainda dos nossos países não contemplados. Faltam agora as primeiras edições de África do Sul e Rússia. As obras já estão escolhidas. Não sei se o Franz queira anunciá-las. Bom, no nosso próximo episódio, então, a gente vai trazer uma obra sul-africana. Né, professor? Pode falar, fique à vontade. É o pessoal de Julai, é um romance de uma autora especialíssima da África do Sul, que é a Nadine Gordimer, né? E um romance muito, muito interessante, né? Ali do finalzinho do século XX, pegando umas passagens ali críticas, né? Do momento do apartheid. E só para finalizar, já ia me esquecendo, né? De fazer aquilo que a gente faz, que é mostrar o livro, né? O Deus das Pequenas Coisas, que hoje aparece nessa, a versão que mais circula é essa aqui, da Companhia de Bolso, que eu acho que é uma 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 espécie de selo da Editora Companhia das Letras. Então, é essa que é a obra. Bom, pessoal, então, antes da gente finalizar, como sempre, eu falo um pouquinho das páginas do Observatório. No Instagram, nós somos o arroba observatórios brics, no Twitter, nós somos o arroba obsbrics, e no Facebook, o que são o Observatório dos Brics, também. Além desses canais, a gente tem um canal dentro do YouTube, no canal do YouTube, a gente está dentro do canal do Neji, que é o órgão-mãe do Observatório dos Brics da Selação em Sul-Sul. É só digitar canal do Neji no YouTube que vai aparecer, e vocês vão poder ter acesso aos outros episódios daqui, a palestras e eventos que organizamos também. Também contamos com o site, que é observatórios brics.com.br, o território é o WordPress, então, se aparecer no WordPress, não se espantem, porque está tudo certinho, e lá vocês contam com o repositório institucional. Vocês podem publicar trabalhos de vocês, acessar diversos trabalhos lá, também contamos com anúncios de eventos, também espaços de notícias, é tudo muito bacana. Lembrando também que a gente conta, finalmente, com um canal de podcasts dentro do Spotify e das demais plataformas do Ampor, que é o grande jogo geopolítico, então, se você não pode assistir esse vídeo por inteiro, você pode ouvir enquanto está indo para o trabalho ou para os seus estudos, enfim. Obrigado mais uma vez, professor, e até o próximo episódio. Tchau.